Boa tarde pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da informação canal Speed Work Formatica Vamos rodar a vinheta e já voltamos Meus amigos Eu vou deixar do lado direito, do lado esquerdo do vídeo no canto superior o nome da playlist onde os vídeos que eu estou fazendo aqui na... cujo nome aí vocês conferiram construção da casa do Paulo Pedreiro apesar de ser a nossa casa eu estou aproveitando esse momento que a vida é feita em oportunidades e feliz é aquele que tem história para contar, é uma canção e feliz é aquele que saiba aproveitar as oportunidades que nós conseguimos aí buscar no dia a dia, tá certo? eu estou aproveitando esse momento e estou publicando alguns vídeos referente a construção do nosso alicerce vira a câmera para a gente aí, 180 graus e mostra para a gente que está sendo feita lá, né? pode voltar para cá isso mostra para a gente no final né? aliás, me acompanha aqui com mais força e amanhã nós vamos terminar isso lá de cá deixar na altura de passar a canaleta, né? depois nós vamos dar continuação para cá certo? e essa parede aqui já é o fundo, né? a divisa com o vizinho do fundo beleza? como é que está o luminoso? tá bom? é bem um pouquinho para cá isso melhorou pessoal, o vídeo hoje eu não vou ensinar a você bom, apesar que o que eu vou passar aqui para vocês de certa forma não é ensinar, né pessoal? eu vou repassar a informação porque eu acho o termo meio meio pesado ensinar, né? eu gosto de pensar que eu estou repassando a informação porque eu também eu sou um aprendiz também, né? então a gente procura modéstia à parte utilizar esse termo para ficar mais fácil mais conceituado na coisa aí, né? e para quem está construindo para quem vai construir ou para quem já visitou uma construção a gente sabe que nós nos preocupamos muito com a questão da qualidade do serviço isso é importante, primordial para qualquer profissional e outras situações mais mas existe um detalhe eu vou abrir aspas, né? vou chamar de detalhe que muitas pessoas não dão muita atenção que é a segurança além da segurança de quem está trabalhando no canteiro de obras como pedreiro, carpinteiro, ajudante seja lá quem for nós temos também que ter o cuidado com pessoas que muitas vezes é... possa de repente uma obra como essa mostra para a gente lá na frente, lá não tem nada cercado, né? o correto é você fazer pela lógica você cercar a obra não vai virar para cá novamente é você fechar a obra com tapuma e trabalhar né? mas a gente sabe que muitas vezes até por questões financeiras as pessoas não tem como se fazer isso né? não sei quantas obras é certo? e... que é o que, pessoal? principalmente onde nós temos crianças eu pedi conversar com a vizinha agora eu tenho um tampouro enterrado ali tá coberto, tudo ela falou não, aqui não tem criança de fato tô aqui já faz alguns meses alguns dias, né? digamos assim não tem acho que um mês um pouco mais ou menos que eu tô mexendo aqui não tem isso e eu não vi criança, né? a criança que vem aqui o pessoal que vai trabalhar embaixo também fica por lá, né? e... como eu tenho minhas crianças inclusive ontem o meu pequeno esteve com a gente aqui ele é pequenininho, né? a criança não é muito grande né? rápido, eu acho e nós temos aqui, pessoal tá? é uma questão que muita vida a pessoa não... eu até comentei com ela fico muito preocupado com esse tambor e também com o que? com as brocas tá certo? eu vou virar pra cá vou mostrar pra você essa daqui até que não tá muito fundo ainda eu comprei o extensor do meu... do meu prado e vou aprofundar mais um pouco mais ou menos uns 40 centímetros, né? pra me chegar onde eu preciso tá? eu tenho comigo aqui, ó esse... essa galga, tá? que eu utilizei pra fazer o nivelamento aí né? a... da minha vala então eu tô... eu tenho aqui comigo essa... essa galga ela tem aqui, né? 3 metros e 2 3 metros e 2 inclusive nós estávamos assistindo antes de ontem um filme bastante antigo não sei o que é que chama aqui o resgate de Jéssica pra quem já assistiu esse filme sabe o que eu tô falando pessoal ó lá vou descer, tá vendo? ó lá ó lá vou pegar aqui, ó aqui, ó ó lá certo? tá aqui, ó então essa é a profundidade que eu tenho no buraco vamos ver quanto metro tem 2 metros e 10 2 e 10 né? e eu tenho mais brocas pra cá e tem a casa do fundo inclusive eu pedi pra você virar lá e mostrar pra gente aqui deixa eu ir na frente aqui mostra pra gente aqui o que que eu estou fazendo esse vídeo para que vocês possam tomar cuidado com essa questão porque eu vou aprofundar um pouco mais também ó lá ó lá ó lá ó lá ó o tamanho dessa bloca aqui o meu pequenininho ele dá isso aqui, ó baixinho menos que isso, Paulo ele é uma criança ele é uma criança muito forte né? hoje em dia as crianças são mais gordinhas né? e o buraco tem 20 centímetros de âmbito e é uma criança passa qual que é a preocupação da gente? é uma criança né? aqui 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 o que que eu posso fazer aqui? tá? pra vocês entenderem aqui eu posso fazer isso posso pegar um aqui novo como esse né? fazer isso aqui certo? fechamos o buraco tranquilo mas de repente né? essa criança ela chega aqui né? pode acontecer essa criança entrar aqui nessa obra e de repente cair nesse buraco é uma fatalidade né? é um buraco fundo imagina se essa criança cai de ponta cabeça né? ela cai não vou dizer pra você que é morte instantânea mas a chance dessa criança sair viva dessa é mínima né? ou se ela cai de pé de repente ela engancha pelo meio então qual que é a preocupação da gente? é que de fato isso possa ser uma armadilha então se você vai construir se você está construindo se você é visitou a obra do amigo né? e você viu fala lá não o Paulo Pedreiro ele publicou um vídeo no canal lá né? e ele falou sobre essa questão né? então vamos vamos preservar né? a segurança das pessoas principalmente crianças né? uma pessoa adulta como a gente não o que pode acontecer se de repente você pisar você pode quebrar até o tornozelo né? mas cair você não vai cair tá? mas uma criança né? é criança né? ela tá brincando um sentimento de repente ela fala eu quando era criança por exemplo eu gostava de brincar nas obras né? eu já derrubei muro de pedreiro hoje em dia eu não gostaria que alguém viesse que derrubasse o meu muro né? e hoje eu fico pensando né? a profissão era o destino então o que acontece? uma criança de repente vem brincar que hoje as crianças também estão mais preocupadas com os smartphones né? é mas aqui nesse bairro solta pipa tá? é solta pipa muita pipa é mas os moleques soltam pipa são grandão não é uma criança que de repente vai cair aí a preocupação é uma criança igual o nosso pode de repente tá brincando aqui e de repente cai aí né? o pai e a mãe tem que zelar pela integridade do filho mas sabe como é que é a criança né? a minha preocupação é que de repente uma criança sair lá pra brincar entra aqui na obra mas enfim tem outro lugar pra brincar mas a criança ela quer em lugares onde ela acha interessante e uma obra não parece mais um lugar interessante temos tijolos temos tambor temos areia né? areia criança igual a areia tem pedra entendeu? então e tem buraco que são esses buracos aqui inclusive agora eu vou até colocar essa varjota aqui né? pra gente resguardar aí a segurança né? porque eu sou pai e você também de repente é pai então você sabe o que eu tô falando né? então depois que acontecem essas coisas não adianta a gente querer né? correr atrás né? então o prejuízo digamos assim né? a fatalidade é uma coisa que a gente pode evitar né? então existem coisas nessa vida que você pode evitar tá? não precisa você esperar acontecer não existem pessoas que parecem que que esperam as coisas acontecerem pra depois a gente vai resolver igual aquele velho ditado né? o camarada só fecha a porta depois que o ladrão rouba então a gente tem que nos preservar preservarmos né? e também a gente pensar nos outros então eu tive essa ideia de fazer esse vídeo pra alertar você aí que de repente né? eu não tinha pensado nisso né? de repente eu não eu não pensei nisso mas aqui a gente pensa em tudo certo é o que eu pensei que esse vídeo foi anotado no papel ali eu falei assim que foi o momento oportuno que eu farei esse vídeo e publicarei no canal tá bom? então esse é mais um vídeo pra você que acompanha Paulo Pedreiro se você chegou agora achou interessante aí né? o título do vídeo já lhe faça o convite se inscreva no canal e ativa o sininho tá bom? aqui tem muita coisa bacana vai aparecer mais uma vez o nome da playlist tá certo? pra você conferir todos os vídeos que estão sendo feitos nessa obra aqui tá certo? tem muita coisa pela frente não parou não viu? valeu gente muito obrigado minha câmera guiu nós vamos agora dá uma boa tarde pessoal boa tarde lembrando que isso aqui pode cair meus gatos dentro exatamente outra olha bem abordada viu? já ia me esquecendo foi bom você ter lembrado disso nós temos gatos em casa em condição você lembra? em casa é 5 gatos e 5 cachorros os cachorros já são gordos já são grandes né? e tem uns gatinhos e aqui tem cheio de gatos exatamente aí tá vendo? o seu animal de estimação também olha isso aí viu? bem lembrado valeu gente fui um abraço e até os nossos próximos vídeos segurança sempre viu? nem sempre a pressa é algo que vai lhe ajudar aí viu? então ser meticuloso é muito importante valeu? tchau tchau